Família Hefton e os animatronics em várias histórias populares, parte final, credo peluchado Vou deixar esse personagem aqui, se você tiver o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário Olá, eu já tô farto disso tudo Eu desisti, então eu tô me juntando a você Eles resolveram... Três irmãs e um irmão É a irmã dos populares, eu acho Eu estava dormindo Cala a boca, Cece Quem são vocês? Suas irmãs? Ele não se lembra de nós? Eu vou ligar pra polícia Eita Certo Pessoal, Cece apenas boteu a cabeça, ele tá bem Mas eu já liguei pra emergência Kyla Eu não quero ir pra cadeia Você não vai pra cadeia, calma Essa é a minha história Estou preso aqui com três galotas que acho que são minhas irmãs Uma delas é uma louca e ousada Uma é espertinha e super protetora E a outra fica apavorada com tudo O que que o Cece vai aprontar? Minhas asas sumiram O que? Ah, nada Tchau Não minta assim Desculpa 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 meu pé Seja legal com a sua irmã, Katrina O que vamos fazer hoje, mamãe? Estou permitindo que vocês sejam vocês mesmos hoje Vocês podem ir brincar e passear pela vizinhança Apenas certifique-se de não causar problemas Nós não causaremos Eu tô indo até depois, vendedores Ih, parece que alguém é Essas garotas são piores do que meus irmãos de verdade E se eu... Espero que funcione O que ele vai aprontar? Pare Isso é um pássaro? Ou é um avião? Isso não é um pássaro ou um avião? Olá? O que ele vai fazer? O que é isso? CC? Kat, isso não é o CC Relaxa Não tenho certeza sobre isso, Kyla Onde ele tá? O que tá acontecendo, gente? Por que estão tão assustadas? Que diabos é isso? O que é você? Eu lhe disse que não sou seu irmão Eu tô morto, não conheço vocês E tenho uma família diferente Que é a minha família verdadeira Mentira Sua tonta Mas acho que é aqui que nós nos despedimos Mas antes disso Já terminei Tchau, tchau Gente, traumatizadas, menina Celebridade disfarçada Ovilha Que diabos é isso? Canta! Você é meu idol! Canta! Eu não tenho escolha Que tipo de história é essa? Letra da música Eu sou o cara roxo Então aqui estamos nós Meu corpo dentro desse pesadelo Não olhe por muito tempo Para minha maldição Aconteceu rápido demais O que aconteceu no passado É algo que eu ensaiava constantemente Com esse monstro Pesadelo descandeado Divirta-se com a minha morte magnética abaixo Todos os fios esfarrapados Sua morte futil se tornará sua maldição Então eu me prendi em uma armadilha Da conceitação imortal Então o sangue tão profundo veio para me mandar para baixo Todos os cabos no meu cérebro Me deixando louco Mas a alma ainda vive Eu sou O cara roxo Vim ver o show roxo à noite Vim ver os alofates para mim Meus corpos estão prontos Agora comece Agora vocês são roxo Vim para conquistar todos os seus gritos As fantasmas são a menor de suas preocupações Então é melhor você se apressar Basta fazer barulho Eu sou o cara roxo Agora você morre Isso foi humilhante, cara Ótimo trabalho, meu filho Mas além disso Finalmente eu matriculei em uma escola pública Eu tenho mais de 60 anos, mulher Eu vi você crescer Você é adolescente, William Agora voltando ao assunto Se você é uma celebridade muito popular Talvez seja necessário fazer um espaço para a escola Isso é simplesmente estúpido Eu sou um monstro Provavelmente ia acabar em comentário para os alunos da escola Vamos logo, querido Isso é ridículo Agora precisamos de um nome falso para você Eu tenho uma ideia Dave Miller Perfeito Tenho um ótimo dia na escola agora Irritante Meu Deus Ei, você é um garoto novo, certo? Sim Meu nome é Alexandra Eu estava pensando se você gostaria de ser meu amigo Apenas participe da história Claro, por que não? Para começar nossa amizade Poderíamos ir a uma festa hoje à noite Fui convidada para uma E você pode me acompanhar Te vejo mais tarde, Dave Tchau O quê? Que aberração Acho que ele é um grande fã do William Afton Ele nunca notará alguém como você Quero dizer Basta olhar pra você Você precisa se parecer conosco Para que ele te note Te vejo mais tarde, aberração Patético Me faz lembrar do Michael E a mim também, eu acho Esses valentões são de dar vergonha Essa é uma festa divertida Eu juro se eu te teleportasse no trole mais uma vez Tenho que ir ao banheiro Já volto Essa é a minha chance de fugir Meu Deus, pra onde ele tá indo? De onde veio essa praia? Ops Eita Você acabou de ativar um pouco das minhas travas de mola William Afton Droga Eita Ok, isso não foi tão ruim quanto eu pensei que seria Babaca Meu chefe é meu ex-marido Senhora Afton Eu tô deixando você Você é uma esposa aí horrível Saia da minha casa Ok Anos depois na história Isso é estranho Talvez eu tenha que arrumar um emprego Então você está fazendo uma entrevista para a secretária deste prédio Sim? Vale-me sobre você, senhora Pode me chamar de senhora Afton Eu tenho três filhos Eu não tenho um emprego e realmente preciso de um Tenho mais de cinquenta anos, eu acho Eu sou meio que a terapeuta da minha família Sou boa em acalmar as pessoas, eu diria Você parece ser uma mulher muito gentil e inteligente Você conseguiu um emprego Agora deixa eu me apresentar lá o seu chefe Estou com uma nova funcionária, chefe Maravilhoso Que querida Do nada Lá pro inferno E acabou estando ela Fim Não se preocupe, sabe que os animatórios que se machucaram estão bem E chegamos ao fim Com mais algumas histórias populares Gostei muito de todas Lembrando que as histórias são traduzidas pela gente Mas é claro pelo Shadow E o link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Comenta aí qual foi a história popular que você mais gostou Fechou? E eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos que me esqueceram E até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!